Para fazer essa boneca eu cortei cinco círculos de 7 cm, cinco círculos de 8 cm e cinco círculos de 9 cm. A gente vai fazer assim, dobra esse círculo na metade, dobra aqui na metade de novo e vamos alinhavar a volta aqui todinha. Vai virar uma flor. Alinhava aqui, deixa desse jeito, vem e faz de novo, dobra o círculo na metade, dobra de novo e vamos alinhavar a voltinha, pontinho para baixo, pontinho para cima, para baixo, para cima. Está vendo? Vai juntando aqui, vamos fazer cinco pétalas. Fiz as cinco pétalas, agora a gente vai costurar essa última pétala aqui na primeira. Junta assim, dá um pontinho aqui na primeira, puxa aí, aqui para ficar tudo bem apertadinho e dá um pontinho aqui para arrematar. Pronto, virou uma flor, olha só. Vou fazer isso com os outros círculos também. Todas as flores prontas, o que a gente faz agora? Pega a flor maior, passa a cola quente aqui no meio dela, pega a flor média e vamos colar aqui em cima. Vocês fazem assim, põe as pétalas uma no meio da outra. pétala aqui, olha. Isso aqui vai virar o vestido da bonequinha, olha que legal, gente. Como é que pode? Agora, passa a cola aqui de novo e vamos colocar a flor menor aqui em cima. Põe de um jeitinho que fica a pétala aqui no meio das duas que fica debaixo, para desencontrar. Vai ficar desse jeito. Para fazer os braços eu cortei um cordão de 13 cm, vou dar um nozinho aqui na ponta. Pode ser um cordão de algodão, um cordão sintético, o que vocês tiverem em casa, o que achar para comprar. Esse aqui, olha, nem é de algodão. E para fazer as pernas eu cortei um cordão de 25 cm. Para fazer o sapatinho, eu cortei um círculo de feltro de 3,5 cm. A linha V volta aqui todinha, pontinho para baixo, pontinho para cima. Puxo aqui e vou colar a ponta do cordão aqui dentro. Vou colocar aqui um pouquinho de cola aqui no meio, porque aí não corre o risco de soltar. Ponho aqui o cordão, puxo, olha, já virou um sapatinho. Agora aperta bem apertadinho e dá um pontinho. Vou passar um tiquinho de cola no sapatinho e aqui aqui no cordão e a gente cola uma rendinha aqui, vai ficar arrematado, mais bonitinho ainda. Aperta, mais um pouquinho de cola, dá uma voltinha aqui e pronto. Quanto mais detalhes vocês colocarem na bonequinha, mais bonita ela fica. Vou colocar essa perninha aqui dentro do alfinete e vamos passar ela aqui no meio meio das flores de fuxico. Simples assim. Agora a gente ajeita para ficar aqui, a perninha ficar do mesmo tamanho. Deixa eu ver se está certinho. Olha só. Agora ajeita, põe a cola aqui, passa aqui, sobrou um pouquinho. Eu não precisava nem ter puxado tanto. Vou cortar aqui o que sobrou. Põe um pouquinho. Põe um pouquinho de cola aqui no meio, dobra os braços aqui certinho, dobra o cordão. Olha, quase pronto, está tomando forma. Cortei 15 cm de renda e vou alinhavar a volta aqui todinha. Assim, a gente vai fazer um frufru, uma gola para colocar ali em cima do bracinho da boneca para depois a gente colar a cabeça. Isso aqui é para arrematar, para ela ficar mais bonitinha. Pontinho para baixo, passo para cima. Agora vamos dar um pontinho aqui de novo no começo para juntar. Arrematei aqui, está pronta a gola. Passei a cola aqui, ao redor da flor. Essa parte aqui virada para trás, olha só. Olha como é que fica bonito. Para fazer a cabeça da boneca, eu cortei um círculo de 8 cm. Vou alinhavar, fazer a volta todinha, pontinho para baixo, para cima, pontinho para baixo, pontinho para cima. Encher com plumante, deixar essa cabeça bem redondinha. Menino, menina, você já se inscreveu aqui no canal? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo. Gente, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te mandar uma notificação. Olha, põe o plumante aqui, fecha, deixa um pouquinho aberto aqui que a gente vai colocar mais plumante, não fecha tudo não, deixa um buraquinho aí aberto. Está vendo que fica um tanto de ruga? Agora a gente vem assim, vai colocando plumante e vai ajeitando aqui dentro com a ponta da tesoura, até a cabeça ficar assim, o mais redondinha possível. Pode colocar bastante plumante mesmo. A cabeça tem que ficar assim, bem redondinha. Para fazer o cabelo, eu cortei 15 fios de lã de 12 cm e amarrei aqui no meio. A gente vai fazer isso duas vezes. Vou ajeitar o cabelo aqui na cabeça da boneca e vou dar um pontinho. Costurei aqui na frente. Agora a gente vem, pega esse outro cabelo, vamos pôr ele aqui, costurar ele agarradinho aqui no outro. Vamos puxar esse cabelo aqui para cima, passar cola quente aqui, e aí vai tampar tudo. Vou enrolar três vezes ao redor do dedo para fazer a pranchinha. Tchau, tchau. Um pontinho de cola aqui, aperta aí a cabeça da boneca e espera secar. Centraliza direitinho, segura um pouquinho, para ela não ficar feia, tem que apertar assim e esperar um pouquinho. Olha que linda que fica, gente! Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.